Salve rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estamos aí com mais um vídeo do nosso canal do Youtube e mais um parro pelo canal pessoal, esse daqui veio lá do centro, cliente não é de perto, não conhecia a loja, passou a conhecer através dos vídeos do Youtube, muito legal né pessoal, a gente faz o trabalho no Youtube, faz os vídeos, os projetos e traz bastante clientes, clientes as vezes que nunca nem passou, e acabam vindo pelos vídeos, show de bola, pessoal aqui se trata de um novo HB20, a nova versão, esse é o sedã, HB20 em piso, 1.0 3 cilindros, esse carro era 2021, a gente instala uma lâmpada mini projetor pessoal, H4, que é uma lâmpada que tem um projetorzinho na ponta, tipo uma lupa né, e olha a linha de corte como que fica pessoal, linha de corte que perfeito, lembrando que no HB20 em 2012 ao 2019, fica perfeito mini projetor, só que no HB20, 20, 21, 22, infelizmente pessoal, esse carro ele tem um farol, que ele não tem regulagem, então, a única forma de ficar é assim ó pessoal, a gente fez o máximo aqui pra ficar retinho, ele fica um pouquinho tortinho, farol alto ó, na verdade o farol alto era pra ser dali, dessa risca aqui, pra cima né, esse era pra ser o alto, só que aqui pessoal ó, ó como que tá o alto, mas o cliente gostou, ele falou que vai usar, sempre o farol baixo, o alto que nem vai dar, ele curtiu pessoal, mas a gente falou ó, a gente recomenda não colocar essa lâmpada, porque essa lâmpada não dá pra deixar linha 100% reta, não, mas aí pessoal, eu gosto, eu quero, pode colocar, então o cliente está ciente, que uma fica um pouquinho mais certa que a outra, pessoal, show de bola, esse carro além disso, ele também, tem aqui ó, vou mostrar pra vocês, eu vou desligar o farol, substituímos as lâmpadas de lanternas, que eram amarelas, por LED, e aqui é o mini projetor lá dentro, esse é o mini projetor, lanterna, farol baixo, linha de corte, farol alto, isso aí, além disso, esse carro também tem de fusel de escapamento, esse daqui, lembrando, ele é 1.03 cilindros, então a gente vai ligar ele, vamos lá pessoal, então aqui, ronco original, ronco esportivo, ronco original, ronco esportivo, ronco esportivo, é isso aí família, lembrando, esse difusor de escapamento, ele não é taburosinho, esse difusor foi instalado em um outro local, válvulo, não é nem controle remoto, esse difusor pessoal, ele é com botão, e vocês reparam, que quando vai fechar a válvula, ele faz um barulho, como se tivesse alguma coisa solta, ó, vou fechar, e vai abrir, então o difusor pessoal, é borozinho, difusor oficial, é borozinho, esse outro HB20 aqui pessoal, também tem difusor de escapamento, mostrar aqui para vocês, esse justamente ele é da borozinho, ó, mostrar aqui para vocês, eu vou fechar a válvula, lembrando, ele, ele está com ronco original aqui agora, porém quando eu acelerar, vai fazer o barulho do filtro, ó pessoal, filtro esportivo, lembrando pessoal, filtro cônico aí, ó, com uma tubulação e a sinox, lá da FBO, nossos parceiros também, e aqui agora o difusor da borozinho, é isso aí pessoal, então esse daqui da borozinho, e esse aqui, do local que o cliente instalou, show de bola, 5% de desconto, endereço, telefone lá, inscrição, chama a gente, faça um orçamento, agente seu horário, caro difusor, é a brosa, é nóis família, Deus abençoe, E aí, tá, E aí,